comentário, deixe o seu like, você que não é inscrito, botãozão aí abaixo inscrito. Inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer. Se o Deltan Dallion voltar, ele ainda permanece como deputado, tá? Nem se ele voltar, tá, pessoal? Ele permanece até a avaliação da Câmara ser concluída, ele permanece como deputado aí. Se ele não for, né, exatamente aí exonerado, não, como é que fala? Perder, caçação do seu mandato, vai ser uma derrota grandíssima aí do Xandarquistão, né? Vai sofrer uma derrota muito grande aí à esquerda, porque aí a direita, a oposição, vai mostrar a força e vai vir com muita veemência, com muita garra pra cima da da esquerda gente gagueja, eu já gaguejo, só que aí você fica procurando palavras que não podem, porque senão fere alguma coisa aí que você sabe que não é ferir nada, né, que é só a verdade, tá falando aqui da negócio, né, porque assim, ele perdendo essa vai sentir fraqueza, vai sentir que não vai poder tá fazendo tudo o que quer, mandando e desmandando no país e até essa PL aí podendo ser um negócio perdido pra esquerda, né, porque todo mundo, gente, jornais, repórteres, todo, mano, comediantes, né, esquerdistas fizeram o L, né, nossa, se você ver aquele cara lá que que fala essa era 300 contra 300, você sabe, eu esqueci o nome dele, 300 contra 300, né, ficou famoso por causa disso daí, ele fez o L, mas fez o L bonitinho, tá lá chorando nas redes sociais, né, ai, não esperava que seria assim, ai, na moral, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o ruim que chega pra todo mundo, né, mas não tem preço você ver o chororô desse pessoal aí, de uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão, né, vai ser, eu vou ser, você vai ser, mas ele vai ser, não vai poder fazer piadinha, né, e aí, vai ganhar o pão como, é uma pena, é uma pena, gente, olha, eu não desejo, mas que é, não tem como você mentir, eu não vou mentir, falar aqui assim, ai, fiquei muito triste, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não debochou, não zombou, não era, a ninenina, a ginenina, não era, agora, faça, vai lá, debocha, debocha lá, camaradinha, debocha, faz lá seu deboche, faz, faz esse aqui agora que eu quero ver, faz, foi os primeiros, ó, né, é isso aí, aqui, tá,